Uma das questões mais atuais no meio empresarial é como usar o Instagram pra fazer com que as nossas empresas cresçam. Instagram é hoje uma das ferramentas mais utilizadas. Mas como a gente chega lá, hoje a gente convidou a Ju Medeiros, que é uma influenciadora aqui da nossa cidade, Capão do Canoa, pra nos explicar um pouquinho como é que ela fez pra chegar lá e o que que se tem que fazer. Quais são os principais conteúdos aí que a gente tem que abordar, né Ju? Em primeiro lugar, um conteúdo interessante é o que faz toda a diferença. Eu acho que sim, eu acho que na verdade todo mundo tem que procurar e saber o seu público, né? Não adianta tu tentar trabalhar com alguma coisa que tu não se sinta bem, né? Eu tô tentando trabalhar numa questão aceitação, meio plus size, né? Então, acho que todo mundo tem que trabalhar pro seu público, tem que achar o seu meio, se sentir bem dentro do que da proposta. Agora, tu teve um salto aí dentro do Instagram, né? Era uma conta normal, começou a se descobrir como uma pessoa e acabou atingindo aí uma conta com 90 mil seguidores. Como é que foi esse salto pra ti, assim? A gente consegue explicar o que que fez tanta diferença? Como eu vou dizer, na verdade, não sei. Aconteceu foi que assim, eu comecei a usar hashtags, marcações de empresa, né? Que eu me achava dentro, né? Que são plus size. Horários certos, né? Tu tem stories, tu tem que estar sempre movimentando a tua conta. Mas o que aconteceu mesmo, o porquê, eu não sei te dizer, né? Até usei a questão patrocínio do Instagram, mas não teve muito retorno ali dentro, né? Desse patrocínio do Instagram. Foi mesmo, acho que a questão hashtag. Agora, o grande foco hoje do Instagram é influenciar pessoas, né? Alguém olha um conteúdo que gosta e acaba comprando aquilo ou indo atrás daquele produto. Hoje, tu conseguiu ver que tu começou a influenciar pessoas com o teu modo de vida, com a tua aceitação como mulher, com o teu corpo, com a tua forma de ser? Assim, eu, de vez em quando, né? Não é todo dia, mas assim, eu recebo retorno de mulheres. Às vezes, nem questão de estar acima do peso, né? Às vezes, as mulheres têm um perfil dito padrão, mas não se sentiam bem com ela mesmo. Porque a questão de aceitação é todos os tipos de corpos, né? Homens, mulheres, então não tem questão de ser gorda ou não. Mas as pessoas chegarem e me dizerem, né? Ai, Ju, eu tinha vergonha de usar um biquíni, mas eu vendo tu postando, se sentindo bem. Esse ano eu comprei biquíni, né? Ah, essa roupa, agora eu sei que eu posso usar também, tô me sentindo bem. Então, eu acho que sim. Que influencia bastante. Essa relação, pra gente falar de relação empresa e influenciadoras. Hoje, tu tá começando um trabalho com algumas empresas que já estão tendo retorno daquilo que tu acaba postando. Tu acredita que isso também vai ser um grande nicho de mercado pra Capão da Canoa, como já é em grandes centros? Eu acho que sim. Eu acho que o meio empresarial tá começando a se descobrir, né? Vendo a questão que o Instagram é um meio de ganhar dinheiro, né? De tu ter um grande público, abranger um grande público, não só dentro da cidade, mas nas cidades que nos rodeiam. Então, tu tem que ter, como eu disse no início, a perspectiva de que público tu quer atingir, né? O que que tu quer, qual é a tua proposta. E se souber usar, consegue ter um retorno muito grande. Se a gente fosse separar algumas dicas pra que os empresários, as empresas que hoje estão querendo investir no Instagram, o que que a gente falaria pra eles hoje? Qual é o conteúdo que eles têm que produzir? Como lançar esse conteúdo hoje no Instagram? Primeiro, ver, né, o que que... o teu produto, o que tu quer vender. Ver o público pra quem tu quer vender, né? Fazer, fechar parcerias, não, né, questão só influenciadores. Ah, porque, né, tu tem um grande público, tu vai atingir. Mas tu fechar algumas parcerias pra ter algum retorno, porque é uma rede, né? É uma rede social, então, no momento que eu interajo contigo, tu já interage com um colega, que o colega, então, é uma grande rede. Tu tem que estar sempre trabalhando, tem sempre estar postando stories, tá postando no feed, né? Tu tem que estar interagindo com o teu público. Lançamento de promoção, sorteios, eu acho que tudo isso ajuda bastante. Se tu fosse falar hoje, se essa relação entre empresários e blogueiras, ela dá um retorno efetivo, real, pras empresas, tu viria isso como positivo ou como uma forma de agregar um outro marketing que já tá acontecendo? Eu acho que é bem positivo, eu acho, assim, que nem eu, eu tenho que acreditar no produto que eu tô vendendo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa mais real. No momento que eu posto uma foto de uma roupa no meu corpo, as pessoas estão ali, estão me vendo todo dia. Então, no momento que eu coloco lá a roupa da loja tal, as pessoas veem que aquela roupa funciona. Porque muitas vezes a gente tá ali com aquilo, com a foto impressa da revista de umas pessoas que a gente não conhece. Então, aquilo não atrai o público, né? Então, ali tá as pessoas me vendo no meu dia a dia e me ver com uma coisa diferente, ver que tem aqui em Capão da Canoa. Então, eu acho que isso atrai um grande público, sim. Muito bem, Ju. Deixa uma dica pra gente aí, a empresa que quer fazer o seu Instagram crescer, qual o primeiro passo? Eu acho que a questão é valorizar, né, as pessoas de Capão da Canoa, ver que tem pessoas que possam trabalhar em qualquer meio aqui dentro, né? Que às vezes as pessoas procuram pessoas de fora, tendo pessoas que têm capacidade aqui dentro. E tu tem que tá mexendo no Instagram. No Instagram, tu tem que tá ali, tem que tá todo dia, tu tem que conversar com o teu público, né? Eu acho que é isso. É isso aí, a grande tendência vai vir muito forte nos próximos anos, como já tem nas regiões metropolitanas. Capão da Canoa também vai chegar nesse patamar de estar vendendo muito pelo Instagram. Pra quem ainda não tá ligado, fica a dica, você também pode fazer a sua empresa crescer. Pra quem ainda tá ligado, fica a dica, você também pode fazer a sua empresa crescer. Obrigado.